A CIDADE NO BRASIL Vou sair de casa meio de sorate Pra fazer poesia lá no botequim Vou pedir uma canja pra cantar baleiro Entre um drink e outro declamas e chagas Para tirar gosto vou pedir estrelas Entregar a lua a todas minhas mágoas Vou comprar uma briga com meu coração Que já vem te amando faz um tempão Se as bodas de prata espero as de rubi É hora de eu me amar e esquecer de ti Vou amanhecer na rima da esperança Vender tuas lendanças na fera do vinhais Beber mais um copo lá no bar do léu Só pra dar coragem não olhar pra trás Qualquer dia desses farei diferente Vou beber cachaça com amendoim Vou sair de casa meio de sorate Pra fazer poesia lá no botequim Vou pedir uma canja pra cantar baleiro Entre um drink e outro declamas e chagas Para tirar gosto vou pedir estrelas Entregar a lua a todas minhas mágoas Vou comprar uma briga com meu coração Que já vem te amando oh faz um tempão Se as bodas de prata espero as de rubi É hora de eu me amar e esquecer de ti Vou amanhecer na rima da esperança Vender tuas lembranças na fera do vinhais Beber mais um copo lá no bar do léu Só pra dar coragem não olhar pra trás Vou amanhecer na rima da esperança Vender tuas lembranças na fera do vinhais Beber mais um copo lá no bar do léu Só pra dar coragem não olhar pra trás Beber mais um copo lá no bar do léu O que é isso?